A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu estou vendo agora? É o que ele fica atrás do meu lugar? A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Nais Bem-vindo as pessoas... A gente não vai dormir... Não vai dormir... Não vai dormir... Não vai dormir... E aí 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 Legendas por TIAGO ANDERSON